Música Lei Federal de Incentivo à Cultura Mantenedor NTS, Nova Transportadora do Sudeste Patrocínio Master, Vale Patrocinador da Série Clássica Brasileira, Itaú Patrocínio, Brookfield Copatrocínio, Sérgio Bermudes Advogados e Eletrobras Apoio Cultural, BMA Advogados Veirano Advogados Companhia de Navegação Nor-Sul Cobra Brasil, MRU Elo Contadores e Consultores Cultura Inglesa, Telemon Grupo H, Eneva E Agência 3 Empresas Parceiras Clabin, Daza E Tegra Incorporadora Realização Fundação OSB Secretaria Especial da Cultura Ministério do Turismo Governo Federal Música 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 Amém. 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 Amém.